Essa não é a mensagem que comecei a preparar. Ao refletir sobre as aflições, o desespero e o sofrimento pensei, tudo isso é ataque satânico. Imediatamente comecei a trabalhar numa mensagem chamada Guerra aos Santos. No apocalipse encontramos Satanás dando poder a algo chamado a besta. Foi lhe dado também que pelejasse contra os Santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, 7 Ao juntar as palavras poder para pelejar contra os Santos e os vencesse, comecei a raciocinar. É isso. É por isso que o povo de Deus está sendo tão afligido nesse momento. É o poder da besta. É ela que está por trás de toda a pobreza, de todos os problemas familiares e no casamento. Um dragão em fúria está dando força a um governo do mal. Os nossos líderes agora estão sendo manipulados por coligações malignas e grupos de interesse. O diabo está forçando sua programação sobre a nossa sociedade. Isso é uma guerra aberta contra os eleitos de Deus. Trata-se de um inimigo irado derrubando a fé dos Santos, levando-os a perder a confiança em Deus. Multidões de crentes estagnaram na fé e outros já foram vencidos. Sua fé naufragou. Ficaram tão desencorajados que acabaram desistindo. Ao olhar o que está acontecendo em nosso país, isso não pode ser negado. O diabo vomitou de sua boca torrentes de iniquidade. Produziu um dilúvio de aflições contra o povo de Deus. E muitos estão sendo levados nesse dilúvio. Jesus falou de uma hora das trevas, que teria lugar em favor dos senhores das trevas. Ao ser levado do jardim, ele disse aos captores, Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, 53 Em grego, a palavra para hora aqui quer dizer curto período. Nessa hora das trevas, a besta iria dominar Pedro por um curto período. Cristo o havia prevenido. Satanás vai te atacar, para te peneirar e provar. Mas eis a pergunta que Jesus na verdade estava fazendo. Sim, uma hora de trevas virá. Não só sobre Israel, mas sobre todo o mundo. Eu não estarei aqui, então, mas o meu espírito estará. Eu estou enviando-o para lhe sustentar em meio a toda provação. Ele habitará o coração de todos os que crerem em mim. Então, quando chegar esse período de trevas, você crerá? Estamos agora vendo o início da última hora de poder de Satanás. Tanto em Daniel, quanto no Apocalipse, somos prevenidos sobre essa última hora de trevas brutais, que cobrirão toda a terra. E por um curto período, será como se Satanás estivesse vencendo em todas as frentes. Agora mesmo, há sinais sinistros destas trevas. O nosso país parece ter se entregue ao caos. A televisão e a internet vomitam imundice para dentro dos lares. As instituições que sustentaram nossa sociedade parecem estar desmoronando e caindo. O mais trágico é que Satanás parece ter levado a igreja à derrota. Lançou um espírito de morte sobre a casa de Deus, tal que multidões gritam. Não consigo achar uma igreja onde o espírito esteja agindo. Por todo lugar onde procuro, não há fogo, não há convencimento da parte de Deus. Está morto. Mas a verdade é que a Satanás foi dado só um curto período. É por isso que ele está trazendo o máximo possível do inferno. Porém, Deus previu tudo isso. Ele não foi pego de surpresa por nenhuma dessas iniquidades que estamos vendo. Não, ele sempre teve um plano para o seu povo, o tempo todo. Ele formulou esse plano antes da criação. E é um plano não apenas para a nossa sobrevivência, mas para que vençamos. Só uma coisa conquista e dissipa as trevas, e isso é a luz. Isaías declara. O povo que andava em treva viu grande luz. Isaías 9, 2 Igualmente, João declara. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, 5 A luz representa compreensão. Quando dizemos, vejo a luz, estamos dizendo, agora compreendo. Você entende o que as escrituras estão dizendo? O Senhor está prestes a abrir nossos olhos, não para ver um diabo vitorioso, mas para receber nova revelação. O nosso Deus nos enviou o seu Espírito Santo, cujo poder é maior do que todos os poderes do inferno. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4 Agora, no Apocalipse, lemos do inferno, vomitando gafanhotos e escorpiões de grande poder. Lemos de um dragão, bestas, chifres, bem como de um anticristo que deverá vir. No entanto, não sabemos o significado de todas estas criaturas. O fato é que não precisamos saber. Não precisamos nos preocupar com o anticristo ou a marca da besta. Vive em nós o Espírito do Deus Todo-Poderoso e do seu Cristo. Paulo declara que o poder do Espírito Santo está operando em nós. Em outras palavras, o Santo Espírito está vivo em nós nesse exato momento. Então, como o Espírito age em nós em meio a estes tempos difíceis? O seu poder é liberado só quando o recebemos como sustentador de nossos fardos. O Espírito nos foi dado exatamente para isso, para carregar os nossos cuidados e preocupações. Assim como dizer que o recebemos se não aconteceu termos transferido nossos fardos para ele? Pense nisso. O Espírito Santo não está amordaçado lá na glória, mas está aqui, habitando em nós, e está querendo ansiosamente assumir o controle de toda a situação de nossas vidas, incluindo nossas aflições. Assim, se continuamos com medo, em desespero, com questionamentos, nos afundando na ansiedade, então é porque não o recebemos como nosso consolador, ajudador, guia, resgatador e força. Pode-se objetar. O Espírito Santo foi enviado para nos dar poder para sermos testemunhas de Cristo? É verdade, mas o que engloba o nosso testemunho é meramente falar às pessoas sobre Jesus? É simplesmente citar a Bíblia? É só orar por elas? Todas essas coisas são parte do nosso testemunho, com toda certeza, mas não compreendem todo ele. Não. Testemunha ao mundo é o cristão que lançou cada parte do seu fardo sobre o Espírito Santo, como os tessalonicenses. Esse crente vê problemas devastadores por todo lado, e ainda assim tem a alegria do Senhor. Ele confia no Espírito de Deus para sua consolação e direção em meio à aflição, e possui um testemunho poderoso junto a um mundo perdido, porque incorpora alegria apesar de estar cercado por trevas. A sua vida diz ao mundo, essa pessoa viu a luz. Tal cristão verdadeiramente recebeu o Espírito Santo, porque permite que o Espírito lhe conceda tudo o que precisa para vencer. Um crente abatido simplesmente não é um testemunho. Veja o exemplo da vida de Paulo. Este grande apóstolo fala de ter sobre si a sentença de morte. Já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, 9 Ele explica A reação de Paulo foi, é o fim, não há saída, humanamente falando, não há nada diante de nós, senão a morte. A única saída para essa provação é morrer e estar com Jesus. Amado, Deus permitiu cada um dos sofrimentos de Paulo, e isso forçou o apóstolo a não depender de si mesmo, mas a confiar inteiramente no Espírito Santo para livrá-lo. As escrituras dizem, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, 13 O que lemos essencialmente é, você exauriu todo esforço humano, tentou resolver os problemas, e chegou ao fim da linha. Agora deixe Deus cuidar disso tudo. Ele realizará o teu livramento, pelo Espírito que habita em você. Paulo está falando de algo mais que um passivo suspiro do tipo, ah, vou confiar em Deus. Não, ele está falando de você, tão fragilizado, tão resignado, que tem de depender de um Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, 9 A conclusão dele é, unicamente Deus é capaz de me tirar desta terrível situação de morte. Somente o seu Espírito pode ressuscitar um modo inteiramente novo de libertação. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrarmos. 2 Coríntios 1, 10 Que tremenda afirmação! Paulo está dizendo, o Espírito me salvou de uma situação desesperadora, e está me salvando agora, e continuará a me salvar em todas as minhas aflições. Vou totalizar tudo isso. Receber o Espírito Santo não é evidenciado por alguma manifestação emocional. Contudo, efetivamente, creio que existam manifestações do Espírito. Estou falando é de receber o Espírito através de um conhecimento calmo, crescente. Recebê-lo significa ter uma luz progressiva em relação ao seu poder libertador, a sua sustentação de nossos fardos, a sua provisão. Repito as palavras de Pedro, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1, 3 Segundo Pedro, o divino poder do Espírito não vem como uma manifestação. Ele vem primeiro pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. João 1, 16 Além disso, o Espírito Santo não é totalmente recebido enquanto não estiver inteiramente no controle. Nós simplesmente ainda não recebemos enquanto não cedermos a ele o controle completo. Temos de nos lançar totalmente aos seus cuidados. Quero dar um exemplo final para ilustrar isso. Em Gênesis 19, encontramos Ló e sua família em uma crise terrível. O julgamento de Deus estava prestes a cair sobre sua cidade, Sodoma. E então Deus enviou seus anjos para livrá-los. Ló abriu a porta a estes mensageiros do Senhor, e eles entraram. Eles tinham o poder dos céus para livrar toda a família, mas os anjos não foram recebidos. Veja, a mulher de Ló não concebia mudar de vida. Ao ouvir os anjos insistindo com o marido para deixar Sodoma, ela deve ter pensado, Não quero deixar minha bela casa, meus móveis, os meus amigos. Certamente isso não é a vontade de Deus. Vou orar para que Deus atrase o julgamento. Ele precisa operar um milagre para mim. No fim, os anjos tiveram de forçar a vontade deles sobre Ló e a família, arrastando-os de Sodoma. O tempo todo o plano de Deus era livrá-los pela fuga. Ele iria alimentá-los, vesti-los e cuidar deles. Mas como todos sabemos, a mulher de Ló olhou para trás e morreu, se transformando numa coluna de sal. A mensagem dos anjos é clara. Se você quer que Deus esteja no controle, então terá de abrir mão do seu reinado. Se você o busca para ser livrado, tem de abrir mão de seus planos e querer seguir o caminho dele. Resumindo, o Espírito Santo não usa seu poder para livrar os que duvidam. A incredulidade aborta a sua obra. Temos de estar desejosos de deixá-lo fazer mudanças em nossas vidas, caso esse seja o novo escolhido por Deus para nos livrar. Em minha opinião, hoje muitos crentes não experimentaram livramento porque estão se prendendo a seus próprios planos. Eu lhe pergunto, você quer deixar o Espírito Santo dirigir-o e guiá-lo? Você não o recebeu a menos que tenha ido até ele entregando cada um de seus fardos. Insisto, vá orar e cite cada uma das crises que está enfrentando. Está aqui, Santo Espírito. Passo a ti esta situação. Eu confio que o teu poder habita em mim. Eu não vou perder o sono com esse assunto. Eu o dou a ti. E então confie. Você simplesmente tem de tirar os olhos da sua situação. Sim, há trevas em toda a volta. Mas você viu a luz. Você quer confiar no Senhor para cuidar de você? Creia na palavra que Ele lhe deu, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. 2 Coríntios 1, 10 3 Coríntios 1, 10